Olá meus caros, hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, extremamente importante no curso de resistência dos materiais que é a análise experimental de tensões, que nós podemos fazer utilizando um sensor chamado extensômetro, elétrico de resistência ou o termo em inglês também muito usado, é strain gauge com esse tipo de sensor, uma vez calibrado e usando um sistema de aquisição de sinais ou um dispositivo que a gente consiga medir e fazer uma leitura dessa grandeza a gente consegue usar isso para diversas finalidades eu vou exemplificar alguns exemplos de extensômetros, alguns exemplos comerciais de extensômetros que a gente tem e alguns dispositivos de medidas e depois eu vou explicar mais ou menos o experimento que a gente vai fazer mais uma vez é importante avisar a todos que se você for na descrição do vídeo você vai encontrar um material adicional que faz parte dessa aula tanto o material sobre análise de deformações, quanto equações constitutivas quanto também detalhes sobre extensômetro, sobre ponte de Wheatstone, como é que eles são ligados como é que eles são colados, como é que você prepara uma superfície para colar um extensômetro e fazer uma ligação além de material adicional, você encontra tudo isso na descrição do vídeo eu tenho aqui alguns exemplos de extensômetros colados nessa viga aqui a gente consegue ver, eu colei, está colado nas duas faces da viga dois extensômetros em duas direções diferentes, uma delas eu colei na direção longitudinal da viga conforme você pode ver aqui, então esse extensômetro na direção longitudinal eu meço a deformação só na direção que ele é colado e embaixo tem um que está na direção transversal da viga que ele é colado nessa direção o extensômetro basicamente ele nada mais é do que uma película que tem algumas propriedades e quando eu colo isso no material no material qualquer, quando esse material tem uma solicitação quando eu faço uma solicitação em uma estrutura essa estrutura se deforma, essas deformações são muito pequenas deformações de sólido são muito pequenas para medir, a gente usa até uma medida para relacionar isso que é o chamado micro strain micro é de 10 a menos 6, strain de deformação lembrando que deformação não tem unidade porque uma deformação, por exemplo, uma deformação e de x você pode medi-la como sendo uma derivada do u com relação a x ou seja, se u está uma medida no SI metro a medida espacial aqui x também metro então você pode falar, você fala que é metro por metro de referência metro por metro não tem unidade, é um adicional como esses valores, as deformações são muito pequenas você costuma dizer que esse metro por metro é strain e como elas são muito pequenas, a gente usa de prática na prática, o termo é micro strain o equipamento que a gente tem aqui, que a gente vai medir ele já me dá direto a medida em micro strain então, o extensômetro nada mais é do que como se fosse uma resistência então quando eu colo ele em uma estrutura quando a estrutura sofre, tem uma solicitação eu tenho uma mudança aqui de comprimento ele se alonga, ele pode se alongar na direção que ele é colado ou ele pode se comprimir na direção que ele é colado depende do tipo de esforço essa deformação que ele tem, ele muda algumas propriedades dele de resistência elétrica e se eu te ligar isso aqui num circuito e fizesse esse condicionamento aplicar uma tensão uma tensão elétrica eu consigo correlacionar essa tensão medida no extensômetro essa tensão elétrica no extensômetro com o valor de deformação é isso que a gente faz na prática esse equipamento é um equipamento analógico um equipamento bem antigo mas que ainda serve para o propósito didático dele aqui dentro, o que tem basicamente é uma ponte de windstorm então eu vou fazer a ligação desse extensômetro no canal, nos conectores aqui e ele já vai me dar direto a medida em micro-strain fazendo essa medida aqui eu posso medir em várias escalas diferentes tem um fator aqui que eu posso medir para várias faixas mesmo se for em alta ou baixa no fundo é uma medida analógica que ele me dá esse equipamento como ele é antigo eu não consigo, eu não registro, eu não gravo o sinal medida ou seja, a medida que eu faço aqui eu preciso ter uma tabelinha ali eu preciso escrever numa tabelinha todo o valor medido então se for medir para 5, 6, 10 solicitações diferentes eu vou ter que medir a 5, 6 outra questão é que eu não consigo medir fazer medições de grandezas dinâmicas de deformações que variam com o tempo eu tenho hoje sistemas comerciais muito mais sofisticados do que isso por exemplo, tem grandes fabricantes como o HBM que tem sistemas de aquisição de dados com softwares específicos para fazer essa aquisição com interfaces gráficas em um Windows que você consegue fazer conversão desses dados medidos para uma tabela para uma planilha Excel ou mesmo para um dado para abrir no MATLAB, no Octave em um programa qualquer e fazer outras análises mais sofisticadas fora isso fora esses grandes fabricantes você também pode fazer seu próprio sistema de aquisição você tem placas por exemplo, como placas da NAT no Instruments que você controla através de programas como o LabVIEW que você pode fazer essas interfaces e fazer a tua medida as vantagens que tem esse tipo de sistema de aquisição é que você pode medir depende da quantidade de canais que você tem você pode medir 4, 5, 20 extensômetros ao mesmo tempo fazer medidas simultâneas e medidas que variam com o tempo coisa que eu não consigo fazer nesse dispositivo aqui mas como a nossa ideia é só mostrar como isso funciona esse nosso amigo aqui vai funcionar bem para essa utilidade eu queria antes de começar a fazer o experimento mostrar aqui em uma tabela comercial alguns tipos de extensômetros que a gente encontra na prática então tem diversos tipos de extensômetros que a gente encontra porque uma questão que é extremamente importante a gente ter em mente é que o extensômetro ele tem uma sensibilidade muito grande à temperatura então por exemplo eu tenho aqui estrangeas especiais que são para casos onde tem tensões residuais por exemplo quando eu vou aplicar em solda de tanque e tudo mais nesse tipo de aplicação eu tenho tensões residuais muito fortes então eu tenho extensômetros específicos para essas situações tem extensômetros que são encapsulados que eu posso usar para medir tensões em ambientes corrosivos ou um ambiente que tem alguma variação ambiental grande estrangeas para medir em altas temperaturas temperaturas muito altas e assim por diante outra questão é que eu tenho estrangeas por exemplo que eu consigo fazer no mesmo dispositivo medidas tanto longitudinais quanto transversais no caso aqui no nosso experimento eu estou utilizando uma ideia disso aqui mas eu estou usando dois extensômetros para fazer a medida que aqui só um só é fácil eu também tenho extensômetros de tamanhos muito bem diferentes eu tenho extensômetros pequenos para medir tensões basicamente em um ponto extensômetros maiores que medem uma área muito maior de extensões que medem uma área de medição bem maior e eu tenho também as chamadas rosetas o que são rosetas rosetas são dispositivos onde eu meço tensões em três direções então eu posso medir tensões em três direções no mesmo dispositivo as rosetas são muito muito usadas para definir tensões principais então o teta o ângulo da orientação entre um extensômetro e outro em uma roseta normalmente coincide com as direções principais lembrando que as direções principais você tira lá do círculo de Moore ou então é o alto vetor do problema que você tem de alto valor e alto vetor quando você usa quando você tem um tensor das deformações calculados e você quer calcular as deformações principais ou seja você tem a orientação onde essas deformações ocorrem então aqui tem uma diversidade bem grande de tipos de extensômetro que você consegue encontrar aí no mercado que você consegue comprar o extensômetro a maioria deles desses mais simples é um dispositivo barato não é caro então você pode comprar uma quantidade grande para fazer uma estimativa uma medida e ele tem uma utilidade muito, muito grande conforme vocês devem ter visto no vídeo que está aí na playlist desse curso colar um extensômetro é uma técnica que exige uma habilidade grande para fazer uma boa medida e isso influencia bastante a qualidade da medida que você vai ter no caso aqui a gente está usando extensômetros que foram colados no laboratório de mecânica dos sólidos da Unesp de Lé Soteira e eles são bem colados eles estão bem colados a gente vai conseguir fazer boas medidas aqui nesse experimento a viga que a gente vai usar nesse experimento é uma viga engastada livre é o mesmo exemplo que a gente também já fez em algumas aulas anteriores quando a gente fez análise de deformações se você for na playlist você vai ver esse exemplo descrito em detalhes a modelagem dele aqui eu só fiz uma mudança no sistema de referência e aqui eu estou usando dois extensômetros então eu tenho um extensômetro para medir a deformação na direção longitudinal da viga e na direção transversal da viga no sistema de referência que eu defini aqui só para facilitar os meus cálculos a direção longitudinal é o eixo X e a direção transversal é o eixo Z nesse caso da forma que eu desenhei aqui o eixo Z está entrando na lousa certo porque eu coloquei aqui a viga na mesma orientação que a viga aqui embaixo ela está presa aqui na condição engastada a geometria a gente também conhece a gente sabe que a distância da ponta livre até o centro do extensômetro é dado por 225 milímetros a largura da viga é 30 milímetros e a espessura 2 milímetros é uma viga que é de aço então eu vou assumir que o módulo da cidade é 210 gigapascal e o coeficiente de Poisson 0,3 vocês vão perceber no momento que vocês fizeram os cálculos das medidas de deformação longitudinal e transversal que isso vai variar bastante conforme você muda os parâmetros elásticos conforme você mudar os parâmetros elásticos então o módulo da cidade eu estou assumindo que a aço é 210 gigapascal e o coeficiente de Poisson 0,3 eu te aconselho no teu experimento se os teus erros quando você for calcular forem muito altos mexer um pouquinho esses valores alterar um pouquinho esses valores para ver se você consegue reduzir esses 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 erros que eventualmente a gente vai ter aqui nessas estimativas de deformação medidas experimentalmente ok bem e também tem uma carga F aplicada a carga F aplicada para a gente vai ser conhecida como é que a gente vai encontrar essa carga F como é que a gente vai fazer essa carga F eu tenho aqui massas padrões previamente medidas numa balança de precisão que vão de 250 gramas até atingir 1 kg então a ideia é a gente colocar 250 gramas depois tirar colocar uma massinha de 500 gramas tirar e chegar com isso até a massa de 1 kg aplicada nessa nessa viga para colocar aqui a condição de engaste eu estou usando um sargento um grampo sargento para prender a viga para tentar simular essa condição de engaste tem um dispositivo aqui para eu colocar a massa então só para a gente perceber vamos colocar aqui a carga de 1 kg só para a gente ver a flexão que a viga vai fazer um pouco de cuidado aqui você perceba que a viga faz uma uma flexão é grande aqui você tem uma flexão grande então a gente consegue ter a medida desse valor no laboratório para a gente fazer isso aqui de início então eu vou ligar aqui o equipamento no que eu liguei o equipamento se você perceber aqui o valor que eu tenho desse ponteirinho aqui que faz a minha medida tem uma medida residual aqui para eu tirar essa medida residual eu vou tirando aqui o valor de referência então eu coloco o valor de referência aqui até eu atingir e equilibrar isso no zero quando eu atinjo isso aqui e equilibro no zero nesse ponto aqui quando eu atinjo o zero quando eu faço essa referência eu ajusto essa escala aqui basicamente eu tenho a medida inicial que eu vou fazer então todas as medidas que eu vou fazer daqui para frente vai ser em função dessa medida inicial esses valores de deformação que eu medi aqui para cada uma das cargas eles estão num arquivo numa planilha num arquivo de dados que você encontra no site da disciplina no roteiro desse experimento que são os dados que você vai usar para fazer esse laboratório e para calcular as suas deformações e para comparar com as suas deformações teóricas tanto longitudinal quanto transversal nessa via feita essa primeira medida residual o que eu faço então é começar a aplicar as cargas então eu aplico a carga de 250 quando eu aplico a carga de 250 eu tenho a alteração aqui da medida tendo essa alteração da medida eu faço o ajuste aqui eu tenho também um ajuste fino que eu posso fazer nesse aqui até equilibrar no zero equilibrou no zero a gente tem a medida de micro de micro strain tendo a medida de micro strain feita eu anoto ela numa tabela isso aqui foi previamente feito para vocês está lá no dado do laboratório e assim a gente vai até atingir a carga de 1 kg a gente coloca mais massinha conforme a gente vai colocando isso a gente começa a ter as alterações nas medidas e a gente faz o equilíbrio alterando aqui este alterando aqui a medida no fundo o que a gente faz aqui é tentar fazer o equilíbrio nessa ponte de width então o que a gente faz com esse equipamento basicamente é fazer esse equilíbrio esse equilíbrio de carga isso funciona como se fosse uma balança como se fosse uma balança mesmo dá para fazer várias aplicações com isso uma aplicação interessante é você fazer célula de carga para você medir esforços mesmo de forças eu mesmo trabalho numa das linhas de pesquisas que eu faço a detecção de danos em estruturas e nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com detecção de perda de aperto perda de torque em conexões parafusadas a gente poderia monitorar todos os parafusos com células de carga com extensômetros claro que isso tem um custo bem elevado e uma necessidade de ter uma instrumentação bem pesada para estar medindo isso em tempo real o que eu tento fazer nessa minha pesquisa basicamente é tentar detectar essa perda de aperto usando medidas de vibração que são comumente utilizadas corriqueiramente utilizadas em medidas na prática mas para eu comparar isso e ver se eu estou certo ou não eu uso uma célula de carga que basicamente é um parafuso com alguns stringages calculados numa conexão onde eu consigo fazer uma estimativa do torque de aperto então quando eu tenho variação desse torque de aperto correspondente a um dano eu consigo correlacionar isso com as medidas e com o método que eu faço para tentar extrair isso de uma forma mais simples então isto em sometria é usado para muitas aplicações para muitas aplicações outro detalhe que eu gostaria de falar nessa aula que eu acho que também vale a pena comentar é que hoje em dia como a gente tem muita câmera com resolução muito alta quando eu digo câmera é câmera fotográfica mesmo filmadora com resoluções muito altas já começou a ser possível você medir deformações mesmo sendo pequenas usando imagem usando imagem ou seja você basicamente faz uma estrutura com pixels quando você coloca uma deformação esses pixels se alteram você consegue medir isso no passado era temeroso a gente fazer isso porque as imagens tinham uma resolução muito baixa hoje como as imagens tem resoluções muito altas é possível você começar a medir deformações até bem pequenas com imagem isso é muito muito interessante porque você consegue medir com uma uma escala uma medição apenas só com uma medição apenas você consegue medir deformação numa estrutura toda coisa que se eu estivesse usando um extensômetro eu ia estar medindo só um ponto a ponto ponto a ponto por exemplo nesse experimento eu só medi aqui a deformação longitudinal mas aqui embaixo eu tenho uma deformação transversal que eu tenho que ligar depois no meu sistema para medir porque esse equipamento ele faz uma medida uma leitura por vez apenas em imagem não em imagem eu faria uma filmagem da estrutura como um todo e eu teria o estado de deformação da estrutura como um todo medido de uma vez só são equipamentos bem interessantes que vão levar análise experimental de tensões a um nível muito muito alto claro que isso tudo ainda precisa ser barateado isso tudo precisa ter uma redução de custos mas vários laboratórios em várias universidades ao longo do mundo tem trabalhado para desenvolver essa tecnologia mesmo aqui na Solteira nós já tivemos trabalho de medida de deformação usando imagens nós tivemos uma tese de doutorado defendida recentemente aqui na Unesco de La Solteira onde foi desenvolvida uma técnica bem interessante para medir deformação a partir de imagem a partir de processamento de câmeras fotográficas de resolução até baixa de resolução dessas câmeras fotográficas que você tem no seu próprio celular então isso é só para falar que a análise experimental de tensões está em um nível hoje bem bem elevado espero que vocês tenham compreendido as ideias fundamentais sobre a análise experimental de tensões sobre o que é um string gauge e sobre essa prática de laboratório mais uma vez conforme eu falei no decorrer do vídeo os detalhes desse experimento você encontra no roteiro que está lá no site inclusive com a planilhinha com os dados que são usados que vocês vão usar para fazer as estimativas de deformação longitudinal e transversal e o passo a passo para processar os dados desse experimento que eu medi aqui e a gente está fornecendo para vocês ok bem então é isso e até uma próxima que eu acho Vamos lá.